Galô, galô! E quem são esses? Você disse na quarta-feira passada que havia uma possibilidade de, de repente, dar uma sequência para um ou dois titulares. Você mantém esse plano? Não, não, não. A equipe deve manter aquilo que a gente tem feito nos jogos com a opção do Carlos também começar jogando. Só vou pensar aí, amanhã vou definir o que pode acontecer. Algo que deverá acontecer. Amanhã eu defino isso. Paulo, qual a análise que você faria dessa etapa fechada de turno da Libertadores até aqui? O que eu faria é que nós havíamos, nossa perspectiva eram os nove pontos, né? Embora a gente veja hoje, três equipes têm sete pontos. Gostei muito do nosso jogo contra o Santa Fé, falando só em Libertadores dos Jogos, acho que foi um jogo muito difícil. Depois do resultado do Zamora com o Santa Fé também, até comentamos isso no grupo ali, valorizar a vitória que a gente teve lá. E esse jogo, mais do segundo tempo do que do primeiro. Não tive a oportunidade de falar isso ali. Acho que no primeiro tempo a gente pecou muito pelo posicionamento, coisa que até aquele momento não estava acontecendo. Mas a equipe reagiu, conseguiu virada, teve chances de ampliar o marcador e sair na frente, definitivamente matar o jogo. Eu acho que a gente tem grandes chances de repetir essa pontuação no segundo turno. Minimamente. Paulo, a gente nota que o Ronaldo carece um pouco de ritmo de jogo. Não seria interessante nesse domingo utilizá-lo para já ganhar o ritmo de jogo? Essa é a realidade. Carece de ritmo de jogo, mas também carece de determinados tipos de treinamento. Então, nós vamos, ao botar na balança, a gente vai dar, a gente que eu falo, toda a comissão, o Instituto está fazendo, dá prioridade a que amanhã e no domingo todo o grupo possa desenvolver tipos de treino que para nós será importante. Repara que agora terminou, nós vamos entrar em uma fase decisiva dos dois torneios, da Libertadores e do Campeonato Mineiro. vamos jogar de domingo, domingo, quarta, domingo. Então, essa situação acabou. Acho que é importante você dar uma enchida no balão desses jogadores, porque agora a sequência vai ser grande e decisiva. Então, não é só o aspecto físico, o aspecto mental também, porque são jogos decisivos. Paulo, você não é de lamentar muitas situações, mas fica de repente, assim, um certo ar de, poxa, poderia ter sido melhor em função do resultado de ontem do Grêmio. O Atlético vencendo o Nacional teria o primeiro lugar geral, né? É, mas é o que eu falei, essa era a nossa... Foi aquilo que nós havíamos projetado, entendeu? Esses nove pontos. E tivemos ele nas mãos, né? Agora foi, cara. O importante nisso é a perspectiva do segundo turno, né? Eu vou falar da gente, porque eu tenho que falar da gente, não é dos outros. Da maneira como os outros grupos estão... As coisas estão caminhando nos outros grupos, dificilmente vai ser diferente do que aconteceu no primeiro, não é certo? E por isso que eu digo, se minimamente nós repetirmos a pontuação desse segundo e desse primeiro turno, acho que a gente tem grandes chances, grandes chances de terminar, assim, entre aqueles com melhor campanha. Ô Paulo, você disse aí que o jogo de domingo é como se fosse um prêmio pelo que o time fez no interior, quem rodou nesses campos complicados, como o Berola disse. E se a gente for ver o número, o time alternativo tem um aproveitamento superior ao do time titular. Eu queria que, por favor, você fizesse um balanço desse time alternativo do Atlético. Mas eu acho que isso é proporcional, né? Quer dizer, se a gente tiver a leitura fria dos números, isso vai... Essa análise mesmo tem que ser feita, que você fez. Agora, é proporcional. As coisas não são tão fáceis assim, né? Até porque, por exemplo, os jogos que nós fizemos em Patos e em Nova Lima, de repente, o adversário, ao não ver a equipe do Galo com aqueles jogadores que normalmente jogam, pode sair um pouco mais e facilitou a nossa... As equipes que jogam contra o Galo aqui, vem aqui, jogam defendendo bastante, né? E aí é a maior dificuldade. Por isso, a gente tem que, não só dar ritmo de jogo, mas tem que estar bem trabalhado, né? Porque precisamos de muita movimentação, não à toa, mas com organização, estou falando isso em termos ofensivos, para criar espaços e para diminuir ali as dificuldades em relação à quantidade de jogadores que o adversário bota atrás da linha da bola. Pois adversário, não é o... Perdão. Você disse aí sobre a possibilidade de começar o jogo com o Carlos. Essa possibilidade passa pela incerteza de saber se conta com o Guilherme no domingo ou não? Não, não. O Guilherme não vai jogar, não. O Guilherme, nós estamos trabalhando ele também, vai ser importante prepará-lo bem e não correr nenhum tipo de risco para essa fase decisiva que eu falei, ou seja, do jogo da Libertadores e Campeonato do Mineiro. Então, não tem necessidade, não é isso, não. Apenas, como ele não vai jogar, eu quero ver o Carlos começando o jogo, tem entrado muito bem, é um jogador que se posiciona muito bem e chama gols, porque está sempre fazendo gols, está sempre bem posicionado para isso, então é hora de vê-lo no jogo todo. Amanhã eu confirmo isso. Paulo, dá para dizer que essa primeira fase do Campeonato Mineiro foi muito importante para você e para o time resgatar jogadores e revelar jogadores que até então a torcida nem esperava, como Marion, Alex Silva e outros jogadores que estavam embaixo. A análise que a gente tem que fazer dessa primeira fase é uma fase que nós usamos, até porque todos já sabem que os jogadores voltaram bem depois de todos os demais, usamos para treino, entendeu? Nós preferimos fazê-lo jogar do que ficar treinando, treinando, treinando e só depois jogar, entendeu? Então, essa é uma análise. Em função disso, abriu a perspectiva para que outros jogadores, o que eu acho importante, não, acho fundamental, todos os jogadores estarem bem, tentar botar todos no mesmo nível, físico, técnico, tático e mental e para eles estarem fortes mentalmente a opção estar jogando e eles tiveram essa oportunidade e eu acho que isso foi importante.